Tá que cê comprou nisso, tá que cê comprou nisso No baile nós é mídia, no baile os menos a marola Penta o balão, acende, puxa, prende e solta Não dá volta o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um Puxa bem aí E come o bomb, come o bomb, come a água, come tudo Não, a água bebe Tá lagando tudo, viado Ai, precisa dar uma chuta Vai roubar meu kill, safado Céu, dá cara não, dá cara não, que ele tá com a mira Que ele dá cara que ele tá com a mira, dá esse pra eles não Tá jogando a tryhard? Tô, nada Já passou, Fábio, cê viu, né? Passou, rebondo, rebondo Não tá defusando, relaxa Ai, mata ele, MTZ Ah, tem um cara aqui, viado Dois liga Tá com a anguila Tem um TK, não Matou um Pô, vem, vem, vem Mira a água pra nós aí Bomb velho Vai dizer que eu não sou mesmo Mano Ficou uma cara Mas eu não vejo esse potencial todo em você Fica liga, fica liga Fica liga, fica liga 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 Tá dando o clear com o nariz o menor velho O menor deu o clear com o nariz dele Fica liga 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 vai ruxa sem bomba sem bomba tem pro cimento 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 boa cimento 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 CAVA Eu E os amigos ai flick ta liga 1 flick é bonito eu vou entrar bem então posso fazer uma bang quer que bangue ou não? não a gente já entrou vem fofoca ta Muita foca, não ganha jogo Sai do bloco Pnei, pnei Ele passou já rodarem Tá Tá, agora eu vou chicar 1,60 no pilar Desceu liga mano Eu que não vou aqui Vai viado, vem aqui comigo Brota, brota, brota Mamar eu Mamou não Mamar sim Não não Eu estou plantando a bomba Eu estou plantando a bomba A bomba foi plantada A bomba foi plantada Se tiver molotov eu apago chat Só vai meu querido Não tem ver nada Fala ai planta ai Fala ai planta ai Dois cimentos Dois cimentos Dois cimentos Dois cimentos Cimento Cimento dois Cimento dois Que céu Cano do Ah eu esqueci que os caras estão tacando f***** mano Por isso que eles estão comendo Agua 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 Meu Deus Os caras estão atacando f***** F***** Quem abriu o liga Quem molou o fundo Gente que isso moleque Marca, liga ai as duas, fica maturando ai as costas O cara repica, mano O cara repica, mano O cara não quer, né? Ó, porrada que eu dou no cara Caminhão já Implicação Ah, mano Aqui eu já vi tudo Mano, ta frisando muito Vê se meta Tá frisando muito, velho, nas socações Hummm Pô mano, essa f*** não funcionou, vocês tentam assim com nada Vai tomar banho Puxou bem, puxou bem Deixei fundo Mano, tem me quase no bomb ai, ó No pelorzinho, ó E tem um kit ai também Esse cara deve ta me derrubando Tá aqui, tá aqui Ui, G1 Ui, G1, ta tirando tudo Ó, guys, vou fazer o 6 aqui, né O 6 da Deep Web Puxou esse lado amarelo Puxou esse lado amarelo Não vi Pô, você não acaba beitando aí, Fabrião? Não, não, se for beitar, você avisa Já passou dois bomb já Literalmente Não, tipo assim, né mano Se for beitar, você avisa Que ai eu vou, ta ligado Te beitar Demorou? Demorou? Epa, c****** P***** É, eles vão descer liga Aquele negócio de c**** Vem o fundo Oh, delícia Papai, gegão, gegão Veio o que eu falei Veio o pai, veio o pai Vem o pai, veio o pai Mas não tem se eu liga Eu to mirando Eu tava mirando Peguei um fundo Eu to recluindo que eu to mirando Ele siitä, a meta Cara esse puck sobe a todo round viado Que moleque que corno Vou aumentar aqui, ou não, só morrer, mas 30 Tem um aqui de sapão Tá Tô dentro, vou pegar um aqui, meu Deus Pô, louco, cara, deu pre-fight, velho B, né? Tem cimento aqui Música Matei, saí correndo, f*** a galera Cara, meu time não faz esforço, viado Baf, eu tô sem kit, vazei Ei, homem, morreu Pô, valoreza aí, né, guys Vamo aí, vamo valorear essa vidinha vocês aí, p*** P***, pega vantagem Boa, boa trade Fica vivo Cimento 1, comendo já Eu tô do seu É, o Pook tá vivo ainda nas costas aí Ai, ele aí Abre a liga aqui, mano, me ajuda ali aqui Tô indo Tô indo, tô indo Tem que ir pra rua, tem pra rua Eu vazei Vaza, 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 valoriza, vaza, valoriza Tinha fundo e banheiro, tá? Indo pro fundo também Tem aqui, tem aqui no bomb Pro fundo e rua Pega da 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 rua Libera dia 20, cara Deixa ele aqui, tá ligado Aí é God Tá plantando Lata o plant aí Tô cego Tem caminhão, viu Vocês escutaram Tem fundo Tem fundo Fundo Qualquer C4 Defusa, defusa, defusa Defusa, defusa, defusa Defusa, defusa Defusing Tá costa, tá costa Costas, lixeira, lixeira Caminhão, caminhão Nossa, os caras, os caras Mano, tá lagando muito essa p*** Os caras decidem acelerar agora não é, mano Mas como que eles não sabem que não tem ninguém? Mas como que eles não sabem que não tem ninguém? Esse é o rolê Peguei um Descendo o banco Descendo o banco Ele voltou-se, vamos Um 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 O que é que você achou? O que é que você achou? Tá bom. Tô aqui. A gente não achou nada dele, né? Não. Fica aí ainda, roxo. Foi mal, foi mal. Não, tô de vergonha. Fica aí. Fica aí ainda. É B guys, é B Meu Deus Um divida os dois, literalmente Um divida os dois Ai é f*** Esse cara não ta normal não mano 42 42 Mas não liga mano Tem fundo, tem fundo Tem mais, tem mais Tem mais Tem mais É agora que eu vou pegar esses cara Agora que a gente vai saber É só acelerar o ar mano O cara só comeu com a longe Nossa, já ta tudo lá Nossa, já ta tudo lá Não Não Legal Agora é B Legal, agora é B Banguei essa Tá dentro do bom redondo aí já Amarelo Nossa ai dentro Água Água Agua ainda Menos 20 Nossa, eu to passando mal de fome filha, eu não amusei Eu não amusei Música 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 Get it right?